A qualidade e a quantidade dos produtos comprados da agricultura familiar pelo programa de aquisição de alimentos vão poder ser controlados por um caderno de entregas. São anotações feitas pela escola, por exemplo, para garantir a entrada, a saída dos produtos e o que as crianças estão comendo. Saiba mais na reportagem de Leandro Alarcon. Essa creche na estrutural área carente de Brasília recebe alimentos do PAA, o programa de aquisição de alimentos do governo federal. Os produtos são comprados de agricultores familiares e levados direto para a cozinha da creche. Aqui é preparada a refeição de 81 crianças. Como se eu estivesse fazendo para o meu filho na minha casa. Bem gostosa, bem saborosa, coisas que chama a atenção deles, para que eles venham comer com bastante gosto. E as crianças gostam. É só chamar para o almoço que, rapidinho, elas lotam o refeitório. Muito gostoso. Arroz, feijão e carne. Muito gostoso. A nutricionista da creche aprovou a qualidade do alimento. Eles chegam num estado muito bom para o consumo e a gente consegue armazenar na medida que a gente consegue utilizar eles ao longo da semana até o próximo recebimento. E para garantir que, além de sabor, a comida também tenha valor nutricional, as entidades beneficiadas pelo PAA também recebem um caderno como esse para fazer o controle da quantidade e da qualidade do alimento que chega por meio do programa. Vai contribuir no sentido do programa ter o retorno, se a gente está recebendo mesmo, a qualidade, se a gente está gostando do estado que o alimento chega para a gente. O secretário de segurança alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Arnoldo de Campos, explica que o objetivo é manter um canal de comunicação com as entidades que recebem os alimentos do PAA. Ele é um caderno que vai permitir o registro de todos os produtos que ele recebe, quais são as quantidades, se os produtos estão dentro das especificidades que foram combinadas com os agricultores familiares. E também traz algumas orientações sobre a qualidade dos alimentos, procedimentos que ele deve adotar quando o recebimento desses produtos. A ideia é orientar os profissionais encarregados da alimentação das crianças na escola e garantir alimentação saudável e nutritiva. A agricultura familiares tem uma produção local, ela tem uma produção diversificada, de alta qualidade nutricional. Só que quem compra, quem participa da formulação desse cardápio tem que entender que os produtos têm época, têm safra, numa determinada época do ano eles não existem. Os produtos vão variando ao longo do ano. Para que você tenha uma dieta com alimentos frescos, saudáveis, comprados localmente, é importante que as instituições sejam orientadas. Legenda Adriana Zanotto